Caio Nasser Mancini, 19 anos. Este estudante capixaba recebeu hoje a notícia que muitos gostariam de ouvir. Obteve a melhor nota do Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ele acertou todas as questões da prova objetiva e teve 97,5% de aproveitamento na redação. Neste ano, estudou em média 4 horas por dia. Caio pretende agora fazer vestibular para Medicina e já sabe onde usar os pontos do Enem. Agora é buscar utilizar esses pontos nas diversas faculdades que eu vou tentar. E, não sei, eu acho que valeu a pena ter estudado, ter batalhado este ano. Para que Deus quiser agora venha o resultado da aprovação do vestibular de Medicina. Ou seja, o resultado melhor ainda é o que você espera? Sim, sim. Raspar esse cabelo aqui que estou precisando. Os dois primeiros anos do Ensino Médio, Caio estudou no Cefetes, uma escola pública federal voltada para o ensino técnico. Já o terceiro ano ele faz numa escola particular e deixa um recado para os estudantes. O caminho é esse, sabe? Estudar, assim, que as coisas vão vindo, sabe? As portas vão se abrindo e a gente consegue o que a gente quer.